Você é grande? 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 Se você não está no lado, está no lado, se pode tomar nada E o sabor é que viva, sempre 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 Eu vou arco, vai com a minha trigiana, vai com a minha ruidária Se na consola da batemaria, deixa a metter a luspar Móga do pé em cima, e a vida no fruto morreu A roupa do mistério dele, não vou te piar Mó, móga, estás no pé no mundo duro Tô a ferida a noite inteira, tão escura O rei se lutar é doceira, quando ela vai de la saia Vai ser sem saber, vai te mirar, não pôr nada mais Mó, mori a escadinha sem ceder Sem arrecinha, mixta, não podo me ver E dá-lá, 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 dá-lá Sei bello, che é a stem, tá-lí, cê-lí, dê-lí Pintá-lá, dá-lá, dá-lá E cê-lí, dá-lí, dá-lí, dá-lí E por cá, físo, sai, e se unido a te-mé Tu mi amo, sempre 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 Quando é de me, dá-lá, 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 dá-lá Tu, no, tu, no, cê-lí, dá-lá Ui, tu, no, cê-lí, dá-lí Seu, 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 seu